Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje o vídeo é tudo sobre o meu cabelo. Eu recebo muitas mensagens vossas sobre várias coisas como de que cor é que eu pinto no meu cabelo, qual é o modelador que eu uso no meu cabelo, quais são os meus produtos preferidos e então hoje eu vou responder tudo em vídeo. Para começar, eu, como vocês sabem, eu fiz um alisamento no ano passado e vocês perguntaram o que aconteceu porque eu estava sempre, eu tinha feito o alisamento mas eu estava sempre com o cabelo ondulado e só para vocês terem uma noção, este é de facto o meu cabelo natural. Eu lavei o cabelo e deixei-o secar naturalmente, fui lá em baixo fazer umas coisas que era mesmo para vocês verem como é que ele tinha ficado e então este é o meu cabelo natural depois de alguns meses de alisamento. E vamos começar por aí. O meu cabelo natural é liso, ele sempre foi liso, mas com todos os cortes e enfim, tudo o que eu fazia no meu cabelo, ele começou a ficar com alguns jeitos. E então eu queria muito ter o meu cabelo muito prático, eu queria muito aquele cabelo que eu pudesse lavar, sair de casa e ele ficar bem arranjado, etc. E quando eu lavava o meu cabelo natural, ele ficava sempre com muitos jeitos e como eu tenho muito, muito cabelo, ele ficava assim numa mega juba, liso. Então eu decidi que seria muito interessante fazer um alisamento. Porquê? Porque a minha ideia era, bem, fazer um alisamento, na altura ia todos os dias ao ginásio e então tinha que estar sempre a levar o meu secador e o babyliss, etc. E então eu pensei, bem, vou fazer um alisamento e assim vou sair do ginásio, posso sair com ele molhado ou só passo um secador e depois vai estar ótimo. E foi isso que eu fiz. Eu fiz o alisamento no Edson Aveiro com o produto da Red Can. O produto era ótimo, o alisamento foi ótimo. Não tenho nada para me queixar, mas a verdade é que o produto final do alisamento não é a minha praia. Não sei se vocês me entendem. Porquê? O alisamento, eu acho que funciona para quem quer perder volume no cabelo, para quem quer um cabelo liso, mas um liso, assim, um liso tipo escorrido, sem grande movimento e sem grande volume. E não é isso que eu gosto. Eu gosto do meu cabelo. Eu agora gosto do meu cabelo como está, porque o entretanto do alisamento já passou alguns meses e ele já está a ficar mais natural. E então eu gosto do alisamento assim. Gosto do cabelo liso, mas o cabelo liso não assim muito pegado no couro cabeludo, se vocês estão a entender. E isso é o que o alisamento faz. O alisamento realmente diminui muito o volume do nosso cabelo e é uma questão do gosto pessoal. Eu, sinceramente, prefiro o cabelo mais solto aqui no couro cabeludo do que aquele cabelo muito chapado. E então, o alisamento não é para mim. Eu hoje uso muitas vezes o cabelo liso, porque, de facto, o meu cabelo liso dá muito menos trabalho e eu acabo por danificar menos o meu cabelo, porque basta lavar e deixar secar e ele já fica liso e fica bom. E eu acho que o liso é sempre dar um ar arrumadinho. Mas eu amo o meu cabelo com Babyliss. E essa deve ser das perguntas que mais me perguntam, que é qual é o teu mudador de cabelo? Então é assim. Secret Girls. Este é o meu mudador de cabelo. E é assim. Pode vir o Papa dizer que não é o melhor, mas para mim é o melhor. Este é o segundo que eu tenho e eu comprei numa loja online, que é a Maquilalia. Isto não é promoção, mas a verdade é que eu comprei lá, porque a minha irmã tinha comprado lá e eu mandei todas as minhas amigas comprarem lá e eu não sei onde é que se vende o mesmo. Mas eu comprei isto na Maquilalia e ele é muito bom. Para mim ele tem o diâmetro perfeito. Ele deixa o cabelo natural, não deixa aquele cabelo com os canudos. Ele deixa o cabelo com umas ondulações e para mim é aquilo que eu mais gosto. Depois ele não tem nenhuma pega, então assim, cuidado, porque há pessoas que se queimam. No início queimavam muito e então no início estava cheio de queimaduras nas mãos porque, sei lá, uma pessoa está a fazer e quando não está muito habituada acaba por pegar nisto, ou queimar, não sei, é perigoso. Por isso tenham cuidado. Ele vem com umas luvas para vocês usarem. Eu nunca usei estas luvas, mas este é o meu mudador preferido. E eu vou fazer em vídeo para vocês perceberem por o quão rápido é este mudador. E o que eu faço é eu só apanho esta parte de cima do meu cabelo. O que eu faço é pegar, tipo, em cabelo e eu não pego em pouco cabelo, eu pego em muito cabelo que é para ser mais natural e sem qualquer técnica eu enrolo o cabelo e espero um bocado. E, voilá! O que eu costumo fazer é depois do babyliss estar pronto eu costumo passar assim a mão que é para ficar o mais natureba possível. Estes são os meus caracóis. Agora vamos passar aos meus produtos preferidos. Um dos meus produtos preferidos que eu não vivo sem e não é a marca em si mas é o tipo de produto são estes óleos para o cabelo e eu passo sempre este óleo no cabelo quer no cabelo encaracolado quer no cabelo liso porque o meu cabelo é um bocado seco em baixo e então é ótimo para as pontas e ele fica assim com mais aquele ar que acaba ao de sair do cabeleireiro, sabe? É mara! Eu amo! E depois tem sempre um cheirinho ótimo eu ponho nas pontas e voilá! Já está! Outros dois produtos que eu amo aliás um deles eu não vivo sem que é o shampoo seco. O que é que é um shampoo seco? Não substitui de todo o shampoo vocês têm de continuar a lavar o cabelo mas o shampoo seco ajuda a eliminar a oleosidade da vossa raiz do couro cabeludo. E a verdade é que o meu cabelo por exemplo é seco em baixo mas se eu passo dois ou três dois dias sem lavar o cabelo o terceiro dia esta parte aqui em cima já está muito presa ao couro cabeludo e enfim já fica mais oleosa e a verdade é que o shampoo seco é o milagre da vida porque o que ele faz é tirar a alisada do cabelo e ele solta o cabelo aqui em cima e fica muito mais bonito. Na verdade às vezes eu até uso o shampoo seco mesmo no próprio dia quando eu lavei o cabelo principalmente quando tinha feito o alisamento o meu cabelo aqui em cima estava muito preso à cabeça e eu usava o shampoo seco para soltar e eu adoro o shampoo seco e eu lavei o cabelo hoje como já vos disse mas é só título de demonstração o que vocês fazem é passar o shampoo seco na vossa raiz eu puxo um bocado o cabelo para o lado passo aqui passo aqui e passo aqui assim em cima espero uns segundos e o que basta vocês mensagearem o cabelo assim e deixarem o produto atuar e vocês vão ver que é assim milagre total este shampoo seco eu compro em Londres é de uma marca do UK e eu amo este shampoo seco na verdade foi a Mirma Bárbara que começou a comprar e eu agora eu voltei ontem de Londres então eu trouxe um saco cheio disto e da mesma marca que o shampoo seco é este Shine Spray este Shine Spray eu nunca tinha usado foi a Bárbara também que trouxe de lá porque eles são da mesma marca este Shine Spray o Dry Shampoo e este Shine Spray é muito bom ele dá brilho ao cabelo e basta vocês passarem assim e ali tem um cheirinho maravilhoso não é só o Shine ele tem um cheirinho bom então ele está cheio ótimo e ele dá brilho ao cabelo ele é muito bom e eles vendem em embalagens maiores mas eu adoro estas embalagens porque é super prático dá para pôr na carteira dá para levar de viagem e pronto olha eu amo estes dois produtos são muito bons e eles são super baratos acho que o Shine Spray é 1,99 libras e este acho que é 2 e tal uma coisa assim do género mas não chega a 5 euros cada um então é super barato dá imenso jeito e a sério não vou de 100 eu adoro os produtos da Redken é das minhas marcas de cabelo preferidas e eu uso este produto há muito tempo mesmo ele diz que tem 25 benefícios sinceramente eu não sei quais são os benefícios todos mas eu uso para protetor de calor e eu adoro estes produtos que são vários em um que é para ser o mais prático possível porque se nós também estivermos a passar produtos daquilo para cada coisa que nós precisamos nunca mais temos aqui e este produto é ótimo eu uso sempre como protetor de calor e ele também é anti-freeze ele é muito 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 bom e é da Redken eu já o uso há muito tempo como por sempre há uma linha da Redken que é esta Extreme Land que eu amo todos os produtos na verdade mas estes são os meus preferidos de todos este é um produto para selar as pontas do cabelo nós às vezes temos as pontas muito espigadas por causa do calor dos babyliss do secador ou até mesmo do sol este produto é muito bom ele vocês passam nas vossas pontas e ele sela as pontas os fios das pontas do cabelo ele é muito 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 bom eu estava com o cabelo super estragado e comecei a usar e notei uma diferença absurda é ótimo e da mesma linha é este que é um produto que é uma espécie é mesmo tratamento para as pontas pegadas e ele funciona como condicionador vocês usam no banho e ele é muito bom eu vou deixar todas as descrições dos produtos aqui em baixo na caixa de descrição para ser mais fácil para vocês e de escova eu uso muito esta escova que é a Tangle Teaser na verdade esta é nova eu recebi da Sephora há poucos dias e eu amo esta escova eu amo esta escova ela quebra muito menos o cabelo e ela também é super prática então queridinha já uso esta escova há muito tempo também penúltimo produto da vida é este produtinho aqui que não é nada mais nada menos do que óleo de coco ele é um óleo de coco natural este eu comprei na Sephora mas é assim vocês podem comprar no supermercado o que eu usava antes deste é vendi-se no supermercado e funciona a mesma e este óleo de coco é um produto mega hidratante para o cabelo o que eu faço é imaginem uma vez por mês antes de lavar o cabelo eu passo o produto no cabelo não passo desde da raiz porque o meu cabelo aqui na raiz é mais oleoso então o produto é mesmo muito hidratante e vocês vão sentir se vocês têm o cabelo oleoso não usem isto mas eu passo mais ou menos a metade para baixo e espero algum tempo e depois lavo há pessoas que dormem com óleo de coco no cabelo e lavo o dia a seguir para mim é hidratação a mais e depois do meu cabelo fica um bocado oleoso por isso eu passo óleo de coco deixo um tempo e depois vou lavar e isto para mim é vida é milagre experimentem e vocês vão ver a diferença é muito 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 bom last but not least eu vou contar a história deste produto eu sou mega fã da Camila Coelho como vocês sabem e ela fez um vídeo no Youtube dela sobre este produto que é sério é um produto da Living Proof da marca Living Proof e ele chama-se Body Builder Customizable Body Builder and Hold ele basicamente é uma espécie de um produto que dá estrutura ao cabelo claro que consequentemente um bocado de volume e também é um hairspray porque ele mantém esse volume no vosso cabelo e a Camila Coelho fez um vídeo com este produto e disse que era maravilhoso e não sei o que que era o segredo do cabelo dela e eu desde então fiquei assim maluca atrás deste produto a procurar em todo sítio e agora fui a Londres e entrei em 10 farmácias e eu não encontrava o produto em lado nenhum estava tudo esgotado e eu encontrei graças a Deus nesta loja e eu queria muito experimentar na verdade ainda não experimentei o produto e eu decidi experimentar em vídeo e vamos fazer um teste ao vivo para ver se realmente funciona então o produto promete dar promete dar corpo ao cabelo e volume e fixação e ele diz que ele tem duas opções que é less body e more body dependendo se vocês virarem para a esquerda ou para a direita e então vamos lá vamos testar ok então faz aqui nem cabelo a coelho basicamente vocês só têm de e ele supostamente estão a ver dá mais volume diferença com o produto e sem produto é assim ele de facto ele dá mais volume ao cabelo bem malta então o que é que vocês acharam eu acho que o produto é uma espécie de uma laca muito muito poderosa que dá um certo volume e estrutura ao cabelo mas é engraçado que não deixa o cabelo o que eu não gosto das lacas é aquele cabelo duro e esta continua o cabelo parece que não tem laca absolutamente nenhuma e dá mais textura ao cabelo eu acho que é tipo uma laca muito powerful e eu adorei vejam aí o antes e o depois para ver se o que é que mudou espero muito que vocês tenham gostado digam aqui embaixo nos comentários o que é que vocês acharam do segredo da cabelo a coelho a verdade é que isto são vários produtos aqueles que eu tenho usado já há algum tempo e que eu adoro e que acho que são super úteis e deixam o cabelo mara mas claro que vocês o melhor é tentarem evitar usar tantos produtos aliás há muitas pessoas que me perguntam sobre o meu cabelo se eu pintei o meu cabelo se eu não pintei o meu cabelo eu nunca pintei o cabelo esta é a minha cor natural e eu já pensei algumas vezes em fazer algumas luzes mas a verdade é que eu sei que depois a partir do momento que uma pessoa começa a pintar não para mais e eu queria muito evitar ao máximo porque eu já uso imensos produtos e quanto mais produtos quanto mais químicos nós usamos no nosso cabelo é claro que danifica sempre espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo e não se esqueçam de pôr um like neste vídeo comentar aqui em baixo e subscrever o canal um beijinho muito grande e até ao próximo vídeo tchau